Música 22, 20 Olha só daqui O preço dela? 7,5 mil também 7,5 mil né? E aí galera, coisa boa aqui no qualidade E aí Essa daqui A gente tá pensando mais, portanto, é Tirou mil 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 Só tirou uma vez só dela É né? É Olha o preço dela Essa daqui eu pedindo 7 mil E aí negão Vai sal ver aqui Essa de ponta já vendeu? Vendi. Essa daí já vendeu. Essa daí já vendeu. Quanto ela? Essa daí vendeu por 3,200. Quer deixar o número de contato? Alguém interessar? Não. Procurar aqui na feira mesmo. É, procurar aqui na feira mesmo. Beleza, meu amigo. Obrigado aí, boas vendas, viu? É bom, meu jovem. Olha aí, galera. Daqui umas vaquinhas, ó. Show de bola aqui, viu? Qual é o preço dessa de ponta? É 5. 5 mil, né? É 5 mil reais aqui, galera. Uma pera, outra aqui, ó. Aqui duas tiradas, viu? Tá, ó, de 10. 20 mil, é o hospital. 20 mil, galera aqui. Outra aqui na feira. 1 mil, é boa. 1 mil, é boa. Deixar, não é uma direita só aí. 1 mil, é boa. 2 mil, é boa. 1 mil, é um outro lado. Esse está lá, ó. 5 mil, é maior. 1 mil, é maior. 5 mil, é maior. Não, é maior. 5 mil, é maior. 6 mil, é maior. 5 mil, é maior. 5 mil, é maior. Olha galera aqui A partir de R$3.500 A partir de R$3.500 Obrigado aí, boas vendas Obrigado Obrigado